.com.br com ela. Ana Rebeca Passos, bom dia Ana. Bom dia Renata, bom dia a todos. Bom, é destaque do nosso site que em alusão ao março lilás, mês de prevenção contra o câncer de colo uterino, será realizado em Caruaru, a campanha de citologia para mulheres com deficiência. A ação acontece na próxima quinta-feira, dia 23, das sete e meia da manhã até o meio-dia e de uma da tarde até as quatro e meia da tarde, em cinco unidades de saúde de diferentes bairros aqui de Caruaru. O objetivo da ação é beneficiar as mulheres que não buscam os serviços de saúde por falta da acessibilidade. As unidades escolhidas contam com marcas mecânicas que possibilitam ajustar o equipamento para as necessidades das mulheres, dessas pessoas. Para a realização dos exames, não será necessário agendamento, basta comparecer a um dos locais na data e horário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde com cartão do SUS e também documento de identificação com foto. A lista completa com as unidades de saúde que vão oferecer esse serviço está no nosso site cidade997.com.br. Um outro destaque que vocês podem conferir também no nosso site é que um acidente foi registrado no quilômetro 279 da BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. O motorista de um caminhão, MUC, estava cruzando a rodovia para acessar um posto desativado quando colidiu com um carro. Uma passageira que estava no banco da frente do veículo morreu. O motorista do carro não se feriu. Os dois passageiros que estavam na parte de trás ficaram levemente feridos e não precisaram ser socorridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a passageira que estava no banco da frente foi encaminhada ao Hospital de Arco Verde, em seguida a um hospital em Recife, mas morreu pela gravidade dos ferimentos. Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Já o motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sertânia para prestar esclarecimentos. A imagem de como ficou esse veículo, vocês podem conferir no nosso site. Um outro destaque é que o projeto Qualidade de Vida da Secretaria de Políticas para Mulheres de Caruaru, em parceria com o Centro Universitário Maurício de Nassau, retoma as atividades a partir da próxima segunda-feira. Os encontros acontecerão nas segundas e quartas, em três turmas, 8, 9 e 10 da manhã. Com uma hora de duração cada, as aulas serão ministradas na sede da Secretaria da Mulher. O objetivo desse projeto, Qualidade de Vida, teve início de 2017 e é contribuir para uma atividade física com acompanhamento profissional gratuito nos estagiários do curso de Educação Física do Nassau, para as mulheres de Caruaru e principalmente idosas de baixa renda. Para se inscrever e saber como participar, tudo no nosso site, cidade997.com.br. Renata. Oi. 11h30 tem futebol? Não. 2h tem feminina? Hoje é sexta-feira. Eu gostaria de... Tem futebol, às 11h30 da manhã, mas eu não vou participar porque eu não entendo de futebol. Mas às 11h30, às 2h da tarde, tem feminina com a bancada. Eu espero que completa a bancada TPM. Aquele bate-papo super leve, super feminino, mas para todos e todas. Obrigada, Ana. 9h50...